Bom, gente, mais uma questão de balanceamento para a gente ficar safo em balanceamento, certo? Para a gente ficar altíssimo nível em balanceamento, tá ok? Repara só, aqui a gente vai começar o balanceamento pelo flu. Quantos flu a gente tem aqui? 4, né? Aí eu vou jogar esse 4 aqui na frente, ó, ó, 4 flu, tá ok? Só que eu vou ficar com 4 hidrogênio, galera. Então eu vou jogar um 2 aqui na frente, 2 vezes 2 dá 4 hidrogênio, tá ok até aí? Bora ver aqui o oxigênio, eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 2 também, certo? Oxigênio tá ok, né? Silício, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1, tudo bem? A reação está balanceada, só que ele quer a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros. Então, quanto vai dar essa soma? Eu tenho aqui 4, aqui eu tenho 1 dá 5, aqui eu tenho 1 dá 6 e aqui eu tenho 2 dá 8. Então a alternativa é a letra A de aprovados, valeu! E aí, vamos lá!